Sou bom, pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei, quantas vidas eu tiver eu lhes darei. Santo dia, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja conosco nesta manhã de sexta-feira. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados em saber como ou o que é a vez de falar. Naquele momento vos será indicado o que deveis falar. Porque não sereis vós que falareis, mas o Espírito do vosso Pai é que falará em vós. O irmão entregará o irmão à morte e o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os farão morrer. E sereis odiados por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na verdade, ainda continuaria no versículo 23. Quando vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. E se vos perseguirem nesta, tornai a fugir para a terceira. Em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel, até que venha o Filho do homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vai em contradição um pouco com essa música que eu comecei cantando, né? Sou bom pastor, ovelhas guardarei. Não tenho outro ofício, nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Jesus é o bom pastor que nos guarda, mas aqui no Evangelho ele diz que vai nos enviar como ovelhas entre os lobos. Padre Mário diz assim, Padre Mário Sartori, que eu acompanho no YouTube, diz assim, o combinado não sai caro, né? É bom que saibamos que aquele que segue Cristo, que é aquele que proclama Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aquele que prega o Evangelho, aquele que tenta viver uma vida reta na igreja, vai passar por situações de martírio diário, né? Não, talvez não, nunca aquele martírio de sangue, mas o martírio diário. As perseguições, aquela... Às vezes nas pequenas coisas, né? Os familiares. Aí aqui diz, o irmão vai matar o pai, o pai vai se levantar contra os filhos e sereis odiados por todos por causa do meu nome. Então, imagino você numa situação onde às vezes... Nas pequenas coisas, né? Dia de domingo é para irmos à missa, mas às vezes temos visitas e ficamos com vergonha de dizer, ó, é o horário da missa, não posso ficar. Ou às vezes estamos numa casa de praia, num passeio. E às vezes tem até uma igreja ali perto, que graças a Deus na nossa igreja, aonde formos, qualquer vilarejo, qualquer praia vai ter uma igreja. E aí muitas vezes, por vergonha, nós nos acovardamos, dizendo, não, não, não vou quebrar o clima, vão começar a rir de mim. E aí muitas vezes a gente tem vergonha daquele cunhado, daquela cunhada, daquele primo, prima, até do pai ou da mãe, enfim. De pessoas que vão se levantar contra você, dizendo, ah, já vai a santinha, já vai a beata, já vai o beato, já vai o, 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 aquela palavra, né, que vem vulgar, que diz o babaúvo do padre, enfim. E aí nós vamos nos acovardando, e não, e assim, Jesus disse que vai nos enviar como ovelhas no meio de lobos, mas diz, por isso, sede prudente como as serpentes, e sem malícia como as pombas. Não devemos ser maliciosos, mas devemos ser prudentes. Então, numa situação como essa, por exemplo, que é tão corriqueira, devemos saber como agir, devemos ir com naturalidade, pedir licença com naturalidade, avisar que está se retirando para ir a um compromisso, se perguntarem, você dizer que vai a santa missa, isso é dar o seu santo testemunho. E não ficar também tentando enfiar de goela abaixo, né, nas pessoas. Não, eu vou à missa, ou às vezes querendo arrotar uma santidade, eu vou à missa, e você não vai, você vai ficar aí bebendo. Não, simplesmente se retirar e ir, e rezar por todos. E isso vai tocando o coração daqueles que estão ali, eles vão percebendo uma diferença do que é ser cristão, do que é viver no mundo. E ali você vai plantando o evangelho no coração, na mente das pessoas ao seu redor, de uma forma tão simples. Os apóstolos, né, a que Jesus estava dizendo ontem, Jesus enviou, né, deu a missão aos apóstolos, e hoje ele vai dizer o que eles devem fazer, que é ir, mas que ele já avisa que vão ser perseguidos, né, que vão ser perseguidos. Aí ele diz também que quando vos perseguirem numa cidade, fugir para outra, e se vos perseguirem nesta, tomai a fugir para a terceira. E aí ele diz que não vão acabar de percorrer as cidades até que venha o Filho do Homem. Então, cada vez mais se aproxima a volta de Cristo, e os apóstolos, eles foram enviados, né, para levar a boa nova, para fazer só coisa boa, curar os doentes, os leprosos, libertar os endemoniados. Mas aí o que acontece? Eles foram perseguidos e até mortos, e mortos violentamente, eles foram martirizados. Seria bom que não fosse assim. Seria bom que nós também, enquanto cristãos, enquanto queremos fazer só coisas boas pelos nossos irmãos, pela nossa comunidade, também não fôssemos perseguidos. Mas, infelizmente, é a realidade, e precisamos pedir força e fé que o Espírito Santo de Deus, ele venha nos conduzir, que o Senhor possa nos dar essa coragem, essa coragem de levar o Evangelho, de pregar, e não só pregar, mas pregar com a própria vida, e de não desistir. Essa é a minha oração de hoje, Senhor, nas pequenas coisas, no cotidiano, na nossa família, nosso trabalho, nossos parentes, familiares, colegas de trabalho, nossos amigos, enfim, Senhor, dá-nos a graça, a mim e as pessoas que me escutam nesse momento, de sermos obedientes a Ti, a Tua Palavra, de pregarmos o Evangelho, não só com a boca, mas com a nossa vida, que o Senhor plante no nosso coração um amor sobrenatural pelos nossos irmãos e irmãs, pelo próximo, aquele que está mais próximo, que o Senhor venha colocar um amor de doação, que possamos nos doar pelo outro, que possamos lançar fora, lançar medo, lançar fora o medo, lançar fora o egoísmo, e que possamos amar, amar, amar sem medida, amar como Tu queres, Senhor. Esse é o meu pedido de hoje, venha nos ensinar a amar, um amor de doação, um amor de entrega, venha nos ensinar, Pai. Quero ser aquilo que Tu queres, Senhor, aquilo que Tu sonhaste, não deixe que eu e meus irmãos que me escutam nesse momento, sejam meras fotocópias, como diria o Beato, né, Carlos Acuti, aquele jovenzinho que morreu tão jovem, e ele é patrono da internet, como diria ele, que não sejamos apenas fotocópias, mas sejamos a imagem e semelhança do Senhor, e que sejamos aqui na Terra, aquilo que Ele sonhou, não sejamos nada menos do que o que o Pai sonhou. Por isso eu te peço, Pai, misericórdia, 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 vem tratar nossos traumas, feridas, vem tratar tudo que precisa ser tratado no nosso coração, que o Espírito Santo venha conduzir-nos num caminho de cura, que Jesus misericordioso derrame pela sua chaga aberta a água e o sangue sobre nós, que jorrou na cruz, que a água e que esse sangue venha nos proteger, venha nos lavar, purificar, e nos curar de todo o mal que está implantado no nosso coração e na nossa mente. Que os nossos anjos da guarda nos guardem de todo o mal no dia de hoje, que Maria passe à frente, pise a cabeça da serpente e nos defenda de todo o mal. São Gabriel vem nos trazer as boas notícias, São Rafael vem nos trazer a cura, São Miguel combate em nosso favor. Eu quero ser aquilo que o Senhor sonhou pra mim Eu quero ser aquilo que o Senhor sonhou pra mim Que o Senhor possa realizar os sonhos no coração dele nas nossas vidas. Em nome de Jesus, eu peço isso pra mim e pra você, meu irmão e minha irmã, e que possamos ser prudentes, cautelosos, no meio dos lobos, que possamos ser, ter todo discernimento, inteligência e sabedoria dada pelo próprio Espírito Santo de Deus, pra que possamos propagar o Evangelho com desassombro e viver o Evangelho na nossa vida. Que as pessoas, ao olhar pra nós, vejam o próprio Jesus Cristo em nós. Assim te pedimos, Senhor, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Deus te abençoe, conto com você, que você propaga esse vídeo, manda pros seus grupos do WhatsApp, marque nos comentários as pessoas que você ama no Instagram, faz a evangelização acontecer junto comigo. Agora reza comigo essa oração, que teu amor vem sem mim, sem eu, eu que nada sou, nada tenho, mas quero tudo em ti e contigo. Santo dia, Deus te abençoe e bom final de semana.